É isso aí galera, nessa quinta-feira, dia 9, estaremos lançando na nossa fanpage o nosso vídeo da música de trabalho que se chama Crescer Com Você. Curta a nossa página e compartilhe. Valeu! É isso aí galera, quinta-feira no Facebook da nossa fanpage. Vai estar... É isso aí galera... É isso aí galera, quinta-feira... É isso aí galera, nessa quinta-feira, dia... Eu sei já, quinta-feira, dia 8 ou 9? Dia 9 e do 8. Cara, vamos fazer o seguinte galera, para de falar velho, você escreve na página ali com um buraco ali no meio, você encaixa a boca.